Vamos lá porque ele já está aqui com as informações do Jaé Mané, Marcelo Cabral. Ô Mancha, boa tarde. Tô junto, tô na área. Quem faz um dia lindo, Mancha? Ah, dia lindo a gente faz, né? Ah, baita. Aqui, ó, na tela. É do DASA. Boa tarde, tá do DASA. Boa tarde, pessoal que tá em casa. Quero começar com uma curiosidade. Vamos começar o Jaé Mané? Vamos. Olha só. No dia 14 de abril, mais de 1941, durante o governo Getúlio Vargas, um decreto-lei dizia que o futebol era, abre aspas, incompatível com a natureza feminina. Que as mulheres não podiam jogar futebol. Ainda bem que hoje, mesmo com as dificuldades e obstáculos enfrentados pelo futebol feminino, elas podem jogar. Eu trouxe uma imagem muito legal. Nós temos aqui na ilha o fenômeno Nati, de 11 anos, que joga por falta de outras meninas com os meninos do Havaí. Inclusive, é um dos destaques das categorias de base do Leão. E pelo jeito, é fera nos gramados e no trapiche também, né? Esse vídeo foi gravado na praia da Caeira da Barra do Sul e a Nati dando show de embaixadinhas. Essa pequena aí vai longe, hein? Vai longe sim. Com esse talento, olha só. O site do Ministério do Turismo colocou Folianópolis em destaque. Em razão do aniversário de 348 anos da cidade, em março, o guia manezinho Rodrigo Stipe foi convidado para dar algumas dicas sobre a Ilha da Magia. Essas dicas acabaram virando uma reportagem muito legal, com várias opções para você, quando puder, quando tiver mais liberado aí, curtir Floripa ao ar livre e conhecer um pouco mais sobre a nossa história. Se ficou interessado, entra lá no site do Ministério do Turismo, que você vai encontrar a reportagem sobre Floripa, Zanotto, pessoal de casa. Quero saber se vocês curtem aqueles programas no estilo, né, sobre a vida animal, como vivem, do que se alimentam, como se reproduzem. O Jaé Mané apresenta hoje o Balanço Geral Animal. Essas cenas inéditas da caçada de uma lagartixa caseira, todo mundo tem essas em casa, estava caçando um grilo verde. Imagens captadas no último domingo no Campeste, Zanotto, pelo gentil Junão. Você percebe a tática da lagartixa? Quando ela chegar muito próxima, ela vai até levantar o rabinho em posição de ataque, o pessoal está vendo ali no vídeo. Mas o grilo, malandrão, sentiu a presença, sentiu a presença da ameaça. Ele dá uma olhadinha para trás, dá uma encarada ali. Ó, ó, lagartixa, ó, deitou o cabelo. Saiu fora, viu, que não dava para ela não. Foi embora a vida animal em destaque aqui também, no Balanço Geral. Hora de som aqui no Jaé Mané. Menina é o nome da música e vídeo. Videoclipe do cantor e instrumentista e compositor Rogerinho Lasflores. Rogerinho é de Brusque, mas ele tem uma ligação muito forte com o Floripa. Escolheu a ilha para gravar o som, o clipe e até um documentário contando toda essa produção. No vídeo, a história de uma estilista reconhecida internacionalmente, Patrícia Sabiá. representada nas imagens, a gente está vendo aí, pela modelo Roberta Soares. O lançamento oficial desse documentário, desse videoclipe, é amanhã. É só amanhã. Mas você assiste com exclusividade agora, uma pontinha dessa música e desse vídeo. Roda aí! Menina morena, da pele clara Seus olhos verdes, diamantes raros Ela encanta, por onde anda Seu cheiro tem o cheiro de um perfume, de uma flor total Ela é sincera, objetiva Acorda todo dia com desejo de viver a vida E pro trabalho cotidiano Pelo seis e meia, sai de casa, tem que estudar Se atrasar, já é rotina Não esquece o batom, tem mania de ficar bonita Agradecer aí o produtor Márcio Pimenta, que liberou aí o clipe pra gente um dia antes do lançamento. Pra terminar minha participação, quero mostrar uma foto que foi tirada no Aglomero, na Muvuca, mas em 2012. Registrei essa foto em Londres, durante a cobertura da NDTV dos Jogos Olímpicos. Estou no meio dos remadores manezinhos Fabiana Beltrame e Anderson Nocete Macarrão. Já notou? Eu escolhi essa foto pra lembrar duas coisas. Primeiro, que aquela camisa que eu tava usando ali fez um sucesso danado. Tinha gente que perguntava no metrô onde eu comprei e um dia eu quase vendi, Zanotto, pra uma costureira inglesa. Me arrependi porque era em Libra, ia faturar com a camisa, mas não vendi. E outra coisa, estão faltando exatamente hoje 100 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão. E fica aquela pergunta, né? Vou passar pra você, passar também pro pessoal de casa refletir. Será que os Jogos vão acontecer? Como? Como se as delegações não estão conseguindo treinar, se aperfeiçoar, se preparar e, em alguns casos, até competir pra alcançar o índice Olímpico? Tem modalidade que ainda não definiu quem vai e quem não vai. Se os Jogos acontecerem, serão muito diferentes. O Brasil, acho que tem cerca de 50 vagas ainda para os atletas que podem participar da Olimpíada se conseguirem os seus índices. Mas o problema é justamente isso, né? O treinamento, o deslocamento, a viagem, como vai ser. Alguns comitês olímpicos internacionais estão pensando até em não mandar suas equipes, ter países que não vão ser representados nos Jogos. É, vai ser com certeza uma Olimpíada totalmente diferente, né? Tanto que já teve o atraso, né? Já teve o adiamento de um ano. Ô, meu caro Marcelo Cabral, ô mancha! Hoje cheguei na empresa já com dois quilinhos de alimento não perecível. A sacolinha, sacolinha do super. O prato do brasileiro, o prato do brasileiro. Arroz e feijão. Ah, é isso aí mesmo já. E você já participou também, né mancha? Já participei e estou com outras ideias, tenho lido bastante, acompanhado toda a movimentação aí da Maratona da Solidariedade. E mandei aquele videozinho da ND para o grupinho da família, sabe? Da família dos Moreira e do Cabral. Então todo mundo lá já pensou, ah, como é que eu ajudo? Me passa os pontos aí, mancha. Vou reunir a família para a galera também colaborar, fazer essa doação, porque a gente sabe que tem muita gente precisando. Está aqui já no fundo, na tela do nosso Balanço Geral, o nosso ND+, porque lá você entra no ND+, e tem todas as informações da Maratona da Solidariedade. E justamente essa dúvida, né mancha? Onde eu posso entregar o meu donativo? Qual o ponto mais próximo da minha casa para fazer a minha doação? Legal. E eu fiz isso no grupinho da família, até uma ideia para a galera, né? Se está afim de ajudar, joga no grupinho da família, é uma ideia legal, é uma ideia para ajudar o próximo. Tenho certeza que outros parentes, amigos vão querer participar também. Eu só joguei a isca, a galera mordeu. E é algo que não custa tanto, né mancha? É uma iniciativa tão pequena e a gente sabe quando chega lá na ponta que mais necessita, a diferença que faz a doação de cada um que participa dessa campanha. Cada um doar um pouquinho, a sacola chega cheia lá na frente. Valeu mancha. Estamos juntos e amanhã eu estou de volta. Até amanhã.